Oi gente, eu vou mostrar minha rotina do dia a dia dando mamadeira ao Bodinho. Aqui ó, ele bebe uma mamadeira todinha. Com o Bodinho aqui ó. Todo dia assim ó, dando mamadeira a ele. Do lado do Senhor. Olha pessoal, ele bebe uma mamadeira todinha ó, o Bodinho ó.